Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo por aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Gente, hoje eu vou gravar, vou compartilhar um pouquinho aqui da nossa tarde com vocês. Sim, gente, da tarde. Eu nem arrumei a cama ainda porque hoje o dia foi, ó, longo. Então eu vou esticar ali o lençol da cama e vou compartilhar aqui com vocês. E o Wesley tá finalizando a pintura também. Já vou mostrar pra vocês que lindo que está ficando. E tá ficando perfeito. Eu vim trocar a bateria da câmera. O caderno tá dormindo. Já, já é hora do banho dele. Aí vou dar um banhozinho nele, né, pra ficar cheirosinho. E deixa eu pôr essa bateria carregar. Depois a gente precisa de bateria pra terminar o vlog. E não tenho, né, minha gente. Porque eu sou muito dessa. Eu venho, pego as coisas, descarrego. Aí quando eu preciso, tá descarregado. Ai, ai, coloquei aqui na tomada do banheiro. A Babi tá aqui. Fala, oi, pessoal! Oi, pessoal! A casa tá toda organizadinha, gente. Cadê? Eu tô aqui dormindo. Olha isso. Olha essas dobras, Brasil. Que coisa mais graciosa. A Babi sempre cuidando dele. Galinha, a Belinha tá aqui. Onde você tava? Você tava lá na beira do portão fofocando, meu amor? Você tava lá fofocando na beira do portão, meu amor? Aí, gente, aqui também tá organizado. Eu tava pondo aqui a louça na lava-louça, ó. Bem pouquinha coisa, mas eu tava aqui pondo. Pra deixar a pia organizada, sabe? Vou terminar de pôr. Tem mais uma panelinha aqui. A minha lava-louça, ela lava a panela. É uma beleza, gente. Isso aqui é uma mão na roda. Otimiza o nosso tempo. Vocês não têm noção do quanto ajuda nós, donas de casa. E, ó, aqui, né? Nem dormindo. O quartinho dele tá tudo arrumadinho. E aqui tá essa bagunça, como vocês já sabem, né? E deixa eu mostrar aqui que o Wesley tá pintando. Olha isso, gente! Agora sim, né, amor? Vai ficar perfeito. Ó, esse lado aqui... Nem vai precisar pintar esse lado aqui de novo, né? Não, só essa parede aqui. Gente, esse lado aqui tá finalizado. Olha que azul mais lindo. O Wesley tem muito bom gosto, gente. Ele encafifou que queria pintar de azul marinho. Eu falei, nossa, azul marinho, amor, que feio. Na hora que pintou, eu amei a cor. Perfeito. Já fico imaginando umas plantas penduradas com a parede escura assim. É. Fica bonito? A mão não é espetada. É. Uns detalhes amarelo, porque amarelo e azul marinho combina super. Aham. Aí ele tá finalizando, ó. Vai dar mais um ademão. Se precisar, mais uma, né, amor? Mas eu acho que não vai precisar. Acho que mais uma vai. É. Pra quem não viu a saga, gente, o vendedor falou que tinha que pôr água raso na tinta. Não misturou. E daí não misturou. Daí ficou manchada. Por isso que ele tá dando mais um ademão. Daí ele se secar e ficar manchado, vai mais uma ainda. Aí ele isolou tudo aqui, o guarda-roupa, ó. Pra arrumar bonitinho. O Wesley faz todas as coisas bem caprichadinho, gente. Nada de meia boca com ele, ó. Tudo bem arrumadinho. Já colocou um trem lá na piscina pra mexer, porque choveu, a água ficou assim. E daí a gente usou também na verdade de ano. Daí, como entra com roupa e tudo mais, né, choveu. Tá cheio de cisco, enfim. Aí o Wesley jogou o produto ali. E é isso. O Babi tá ali. Nossa, que lindo esse azul. Perfeito. E ele é fosco, gente. Tá brilhoso assim, porque passou agora, mas ela fica fosca, igual aqui, ó. Sem brilho, sabe? Muito bonito. Se esse guarda-roupa fosse branco, ia ficar mais bonito, né, amor? Uhum. Eu vou parar de estagarelar. Vou ajeitar o quarto ali. Já já falei com a corda, daí eu não fiz nada. Desses oito. Desses oito, né, gente? Então, bora. Já deixa o seu gostei, já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito por aqui. E é isso. Ó, ficou tudo azul. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Quarto organizado, minha gente Tá pegando o solzinho ali, que eu abri a cortina Meu bebê segue no bem bom do sono E aqui na cozinha, deixa eu mostrar pra vocês Já coloquei toda a louça na lava-louça Demorei 10 mil anos que eu Ainda estou em câmera lenta, né, gente Aí aqui tô passando um pano aqui na bancada Tô tirando e passando pano com o produtinho, né Olha o brilho que vai ficando E é isso, gente E o Wesley segue lá Lavei aqui o banheiro das meninas Hoje tô deixando aqui dentro porque o tempo tá feio aqui fora, sabe Tá meio que querendo chover Ó, inclusive elas tão até lá no portão Mas eu já deixei aqui dentro mesmo Só lavei e deixei aqui E deixa eu mostrar pra vocês o que o Wesley tá fazendo Nós vamos seguir firme aqui no novo escritório Nossa, que lindo que tá a parede, amor Agora ficou top, hein Parece que chega a ser a veludada olhando assim Top demais Gente, olha o que o Wesley vai fazer aqui na parede de cá Cimento teimado Ah, é só passar pra lá pra cá, pra lá pra cá Ai, ai, nossa, gente Que da hora Vai ficar igual a parede ali da sala É, amor É, amor Basicamente é isso mesmo Não tem muito segredo Amor, acho que eles passam um pouco mais grosso A gente vai passar grosso Ah Fica só as pelotas, sabe Sim Ah, mas Só passar várias de mão É Já tá ficando parecido É Já tá ficando parecido Ah, gente Essa aqui é a cor elefante, ó A gente comprou aquela latinha Pera um pouquinho, amor Tá A gente comprou aquela latinha Usamos lá na sala Usamos no corredor E ainda sobrou metade E agora o Wesley vai fazer essa parede aqui, né, amor Não dá pra perder O potinho é muito claro E é bonito Muito bonito E é isso, galera 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 Eu amei E é isso, galera 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 E o Wesley E é isso, galera E é isso, galera E é o Wesley E é isso, galera E é isso, gente E é isso, galera E é o Wesley E é o Wesley E é o Wesley E é o Wesley Ai, gente, gente Tchau, tchau Deu certinho É papi Gente do céu, olha Eu não esperava que eu faça dar certinho ali Porque eu não tinha medido E ficou certinho Nem sei se eu vou comprar outro Ficou muito top Gente, eu vou instalar Vou instalar a cortina Só que é improvisada É uma branca que é juntinha Enquanto não comprar a minha Eu vou deixar aquela lá mesmo Não vai combinar por enquanto Mas é o que temos E eu vou pegar uma cadeira Porque a minha escadinha está lá no fundão E agora está bem tardão Estou afim de ir lá Eu vou passar a cortina Tchau. É isso aí, gente. Tem uma das cortinas que está um pouco menor do que a outra, que uma foi desfeita barra, por isso que está assim. Mas, como eu disse, é provisório. Tchau. 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 Eu vim conferir esse serviço. Oi? Vem casar em andar de abuticaba do pai. Eu vim conferir esse serviço e como é que tá ficando. Olha quem cortou, gente Você tava dormindo, cortei Só conferir o serviço do papai Você tá ficando tudo chefe Resmungando ainda Resmungando Olha, gente, que graça Gente, ele tá usando o conjuntinho lá do vestido do bebê É aquele que veio o bode de manga curta e manga longa O de manga curta ele usou ontem E hoje ele tá usando o conjuntinho de manga longa Que é esse bodezinho Eu amo mamãe E a calça que tem um patinadulha E agora eu tô pedindo um tete Um tete É Mamãe vai dar um tete Keep me company downtown Another day Don't wake up Someone ask How it goes And I save the details That actually mean something Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's here Oh I love it when the light comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Pessoal Tá pronto meu cantinho de trabalho Pena que essa mesa tira a beleza do meu PC Mas ele é bem bonito Ele é tudo iluminado Bem legal Mas tá aí E aqueles fios lá gente Amanhã eu vou dar um jeito de esconder eles Mas Tá aí Prontinho Gente Essas paredes Ficou muito legal né E Daqui pra frente Vai ser a decoração dele Mas por enquanto Tá tudo ok Minha gente Cá estou Nessa parede azul Maravilhinda Gente Eu amei no livro Essa parede Olha que linda Muito bonita Gente Mas ela arrasou E tô passando por aqui Pra finalizar o vídeo Como vocês viram né Não sei se ela mostrou A visão final né Mas ó A mesa ficou nessa parede Aqui a entrada né Olha só Aqui a entrada Ele vai arrumar essa extensão Esse fio Ele vai descer aqui na lateral Só tá ligado Que poder ligar o computador Pra transferir o vídeo Ó Então ficou aqui na lateral A mesa Onde a gente queria pôr Ainda sobrou dois dedinhos ali Perfeito Ó A parede azul aqui Olha só Vamos pôr a plaquinha do YouTube Aqui O Wesley vai decorar Do jeitinho dele né Que é o escritório Aí aqui a gente quer pôr um sofazinho Estamos na dúvida Se vai ser um sofá cama Se vai ser só um sofazinho Aí a decoração vai ser mais Do estilo do Wesley mesmo Aqui dá o ventilador O tripé tá aqui E essa cortina é provisória Só pra não ficar sem nada Essa cortina gente É a cortina da cozinha Ele viu lá debaixo da cama Captou e colocou aqui Vê se eu aguento com isso Ai ai E ele tá com o Kalel ali ó O Kalel mamou E tá ali com ele Gente Essa calça Com esse pato aqui Então tá Dá uns tapas Olha Ele tá muito Seu senhor Tô bem acordado Tá pessoal Vocês tão achando o que? Eu tô bem acordadão Ai gente Olha isso Essa mãozinha Tá meia com o bichinho E resmungando E resmungando Wesley balançando E resmungando E é isso minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá Tô aparecendo Do vez em quando Nos bimberengs Mas tá aparecendo gente É Igual eu sempre falo A gente tá se adaptando ainda Ó o Kalel resmungando E me acompanha no Instagram Gente Que eu tô sempre por lá O Kalelzinho já tá resmungando ali Gente Um grande beijo Muito, muito obrigada pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau